Fala galera, beleza? GF chegando aqui novamente para estar fazendo um unboxing legal com vocês aí, né? Com a ajuda aqui do Homem de Ferro, fica aqui, fica aí Tony Stark, nos ajuda aí. Com a ajuda do Tony aqui eu vou estar fazendo um unboxing aqui meio que improvisado porque o GF Box está passando por um momento aí de transição e tal e o cenário está sendo montado, tá? Mas isso não influenciou em nada a respeito de não trazer conteúdo pra vocês nesse canal. Aqui nessa embalagem aqui eu estou com um kit, um kit gamer DDR4, um kit top aí, um kit que a gente vai brincar muito aí com vocês no canal. O kit que carrega umzinho, uma placa-mãe e uma memória RAM. Tudo junto aqui, tudo embaladinho dessa forma aqui. Sem muita enrolação, deixa eu abrir aqui. Esse kit você consegue adquirir no GF Box.com.br, tranquilo, sem medo de taxas, de importação, nem nada. Já aí com preço justo e topíssimo aí pra vocês. A embalagem aqui enviada pela equipe do GF Box. Então daqui, plástico, bolha e tal, olha. A placa-mãe é uma Ruananzi. O modelo está aqui, ó. X99-8M-F. É o modelo da nossa placa-mãe, beleza? Já tá tirando aqui. Tira, tira, tira. Ao tirar, nos deparamos com essa caixa aqui, que logicamente ela foi aberta. Por quê? Porque o kit todo está aqui dentro. Ao abrir, a gente tem essa parte aqui, essa divisória. E olha aí, cara. Está aqui, ó. Tem aqui o processador embaladinho. Já vou abrir ele. Bem embalado. Top. Vem dentro desse plástico aqui, que é contra a energia estática e tal. Vou estar abrindo aqui. O processador é um processador usado, logicamente. Mas ele é um processador que foi 100% testado até o seu poder máximo aí. Então pode ficar de boa. Quem quiser adquirir, mesmo sendo usado e tal, a gente pode ver. Alguns podem ter umas ranhões e tal, mas isso não vai influenciar em nada na questão do funcionamento. Ele é um processador grande, pra quem não conhece aí essa família de zinhos e tal. São processadores que são maiores do que os processadores normais e tal. Eu já fiz uma comparação em um vídeo. Esse processador é um processador muito bom aí pra multiprocessamento, pra games e tal. Ele tem 6 núcleos e 12 threads. E eu vou estar colocando aqui dentro de novo. Ainda dentro da caixa temos as duas memórias desse kit, que são memórias DDR4 de 2660 e 6 MHz. São memórias da Kisluer que já vem aqui com esse dissipador de calor nela aqui. Memórias DDR4 nova. Essas memórias aqui são novas aí, com um ano de garantia com a Kisluer tranquilamente. As duas aqui totalizam 16 GB nesse kit. Então já é o que você dá pra trabalhar tranquilamente com esse kit aí hoje em dia, com essas duas memórias aí. E o dissipador até que é bonito e tal. Olha aí, top aí. Topíssimo. Muito show de bola. No view em folha. Vou estar colocando aqui, pra gente estar olhando a placa mãe. Antes mesmo de chegar na placa mãe aqui, ainda em cima a gente recebe um cabo SATA. Um cabo SATA 6. Pode usar também, tranquilamente. Também tem esse adaptador aqui para coolers que você pode utilizar aqui. Uns coolers específicos e tal. Ou algum cooler que você já tenha. Você pode adaptar isso aqui atrás da placa mãe. Isso aqui geralmente a gente não usa. Mas na caixa também já vem aqui os parafusos para que isso aqui já te adiante, cara. Geralmente só esse kitzinho aqui, se você for comprar no AliExpress, é uns 40, 50 reais. E vem na caixa incluso. E além disso, já vem pasta térmica. Se você não tem pasta térmica em casa e tal. No GF Box tem aí umas pastas térmicas. Mas ele já vem aqui. A gente já mandou uma amostra pra você. Pra você não ficar perdido aí. Já usa aí uma pasta térmica que já dá pra quebrar um galho e tal. Eu não lembro muito bem qual a condutividade térmica dela. Mas não é uma pasta térmica ruim, não. Mas isso aqui é só pra quebrar um galho mesmo. É melhor você pesquisar um pouco mais. Lá na GF Box tem umas pastas legais. Dá pra ser adquirida. Mas agora vamos aqui pra o tchan da coisa, né? Tem aqui a placa mãe. A nossa placa mãe. Ela é verde. Tem um detalhe verde. Já dá pra ver. E ela também é bem embalada. Nesse plástico anti-estático. Já tirei aqui. E olha, cara. Ela é bonita, cara. Ela é bonitíssima. Olha, veja aí quem gosta aí desses detalhes verdes e tal. Que dá pra deixar até amostra. Essa parte aqui bem brilhosa. Deixa um detalhe bem chamativo nessa placa mãe. Show de bola. Muito bom. Temos aqui os satas. Todos os satas são satas 6 aí. Topíssimo. Dois slots para memória. Justamente as duas memórias que a gente vai colocar aqui. Já pra esse kit. Aqui tem alimentação de 12 volts para o processador. Dependendo do processador que você colocar aqui. Não precisa colocar as duas. Apenas um. Já dá pra alimentar um ou dois clocks aí. Depende do processador. Tem modelos que precisam dos oito pinos. Como é o caso daquele ali. Esse modelo que vem nessa placa. É importante usar os oito. Aqui também tem os 24 pinos normal. De toda a alimentação da placa. Temos aqui um barramento PCI. Aqui temos a PCI Express. Não é? De 16. Versão 3.0. Tranquilo. Aqui tem um mini PCI. Que pode ser usado aí. Dependendo seja lá do que for pra uso. O bom também. Essa placa já vem com o BIP aqui. Você não precisa adicionar aquele BIP e tal. Ela já faz. É todo. Já vem com esse BIP aqui. Aqui carrega o chipset. A X99. Que controla toda essa parte sua aqui. Da sua placa mãe. E temos a entrada aqui M2. Como não sei se vocês vão conseguir ver. Mas eu já vou focar aqui pra vocês. Aqui já falo. Olha. Ultra M2 PCI. De terceira geração. Top. Show. Por padrão. Por causa de políticas locais. As placas elas não vêm com pilhas. Mas é fácil ser adquirida. Essas pilhas são até baratas e tal. Você pode encontrar por R$3 na sua cidade. R$3,5. É muito barato mesmo. O modelo está aparecendo aí. Que você pode comprar aqui. Temos aqui os VRM aqui. Aqui em cima tem um dissipador muito legal aqui para esses VRM. Que faz toda a alimentação para o processador aqui. O processador que você for utilizar. Fazer overclock e tal. Esses VRMs aqui são colocados. São selecionados. Para que ele suporte a quantidade de carga que o processador necessite. É muito legal aí. Além disso tudo. A construção dessa placa mãe. Ela é um pouco diferente. Ela tem uns extras. Umas coisas legais que a Juananzi fez. Para que ela durasse muito mais. Do tipo. Vocês não vão conseguir ver esse detalhe. Mas eu vou tentar fazer. Tentar mostrar a vocês o máximo possível aqui. Se vocês olharem. É um pouco fosco aqui. Essa partezinha aqui. É como se fosse uma camada de proteção. Em cima da placa. Ela não fica com as trilhas da placa mãe. A mostra. Como as placas mães normal que a gente adquire. Ela tem essa camada. Que inclusive no site. Que está na descrição. Ela tem oito camadas. Que é muito legal cara. E essa camada aqui é antistática. Você pode tocar tranquilamente. Não vai descarregar. Questão de poeira. Para oxidar. É muito legal também. A respeito disso. Aqui atrás. Você nota isso de verdade cara. É uma placa mãe muito construída. E pelo preço que você paga. Cara. É show de bola. Sinceramente. A Ruananzi está de parabéns. Muito show. Uma coisa que eu não tinha mostrado para vocês. É que ela tem seis entradas USB. Inclusive duas. 3.0. Bem simples aí. Essa porta é gigabit. Também temos aqui. O controlador de áudios. E ainda tem o extinto. Mas vai que tem pessoas ainda que utilizam. É um sistema P2. A placa ela carrega também. É uma placa mãe muito legal. Antes que me pergunte. Tem aqui o sistema de fã. Tá aqui. Tem aqui o CPU fã. Quando você coloca. Seja lá. Se você for usar o water cooler. Ou se você for usar um cooler e tal. Utiliza a alimentação principal da CPU. Aqui. Porque aqui tem todas as estatísticas. Que a placa mãe. Ela pode capturar da velocidade. E tudo mais. A respeito da fã central aqui. Aí tem outras também. Que você pode alimentar aqui. Como aqui. Tem aqui um sistema de fã auxiliar. E tem a outra aqui embaixo também. Com quatro pinos. Mas ela funciona um pouco diferente dessa aqui. O sistema padrão aqui. Para você colocar o painel frontal. Vem colorido. Isso aqui ajuda muito. Tem um vídeo aqui no canal. Que se você não sabe montar isso aqui. Eu ensino a montar. E aqui. Tem aqui a entrada. Para a porta 3.0 frontal. Já aqui. Além das outras. USB normal. E o áudio frontal aqui também. De tudo mais. É tipo. É uma placa mãe muito top. Velho. Eu vou abrir aqui o soquete. Porque eu sei que vocês se importam. Para abrir o soquete dessa placa mãe. Eu vou dar um zoom aqui. Para abrir o soquete da placa mãe. E vocês seguram aqui ó. Pressiona um pouco para baixo. E puxa. Já puxou aqui. E faz a mesma coisa aqui embaixo. Nessa parte aqui ó. Puxei. Botei um pouco para o lado. E pronto. Abriu. Vou tirar aqui o lacre de proteção. Por padrão. Quando a gente puxa aqui. Ela já levanta. Se você tiver com. Sem processador e tal. Mas por causa dessa proteção que vem. A gente puxa aqui. Por aqui. Puxei. Pou. Se eu for tirar. Remover agora. Vou tirar por aqui. Essa partezinha de lado. Tirei. E aqui. Está todos os pinos. Os pinos. Logicamente. A placa mãe é nova. Com toda essa construção linda. A rua Nancy. Não ia mandar. Com defeito. E o bom. Que a placa mãe. Pelo fato de sair. Da. Do GF Box. Nós testamos. Nós mandamos. Testificada. Que a placa mãe. Vai estar funcionando. Nós fazemos os testes. Antes mesmo. De enviar para vocês. Isso aí. É um serviço. Que a GF Box. Ela proporciona para você. Para você não ter dor de cabeça. Quando chegar na sua casa. Não ter um espanto. Nem nada. Eles vão funcionando. Tanto a memória. Quanto o processador. E placa mãe. Mesmo que nova. Elas vão testadas. Tem placas mãe usadas. Mas vocês. Quando forem comprar usadas. Vocês estarão sabendo. Ainda na caixa. A gente. Será que resta. Restou alguma coisa. Para ver na caixa. E sim. Restou. Tem aqui o manual. Da rua Nancy. E tal. Vocês podem. Podem estar vendo. Se vocês entenderem. Né. Aqui ó. Isso aqui. É tudo que a gente entendeu. Né. Está tudo branco. Tem a parte inglês. Que é um pouco mais fácil. De ser identificada. Mas essas informações. Todas aqui. Vocês conseguem encontrar. No canal de GF Box. No Youtube. O espelho está aqui também. Novo. Fechadinho. Sem arranhões. Tudo tranquilo. Tudo de boa. Eu não vou estar fazendo. O teste. Dessa placa mãe. Nesse vídeo. Eu vou estar fazendo. Outro vídeo. Que vai estar aparecendo. Aí. Quando esse vídeo estiver pronto. Você pode assistir. O teste. Dessa placa mãe. E tal. Então. A gente vai ver. Também. Outros testes. Como é que. Desempenha em jogos. E tal. É muito importante. Outra informação. Também. Que eu sei. Que vocês vão me perguntar. É que. Poxa. Cadê a entrada VGA? Cadê a entrada HDMI? Galera. Processadores. Os que estão ali. Ele não tem vídeo integrado. Porque são processadores. De servidores. E os servidores. Não precisam de placa de vídeo dedicada. Por isso. Que essas placas mãe. Não vem com nenhuma entrada de vídeo. Você precisa. Colocar. Uma placa de vídeo. Seja uma placa de vídeo. A mais fraca que existe. Pelo menos. Com um VGA. Para você estar vendo. O que está acontecendo. Então. É muito importante. Ah. Quero adquirir. Mas não tenho dinheiro. Para a placa de vídeo. Beleza. Comprar uma placa de vídeo. Aí. Mais barata que tiver. De 50 reais. Que esteja funcionando. Coloca aqui. Que você. Pelo menos. Vai começar. Com. Conseguir navegar no Windows. E tal. Fazer. Jogar uns joguinhos. De boa. Aí. Que não necessita. De tanto vídeo. Assim. Essa é uma informação. Muito importante. Mas é isso. Se vocês gostaram. Desse vídeo. Você pode estar deixando. O seu like. Se inscrevendo no canal. Porque a sua inscrição. É muito importante. Escuta aí. O que o Hulk. Está falando. Porque o Hulk. Está fazendo o vlog. Para vocês. Cara. Tá. Acho que o dedão. Não gostei. E não escreveu. Isso. É muito importante. Se não Hulk. Hulk. Esmaga. Que imitação. Que dá poxa. Mas é isso aí galera. Se inscreva no canal. Espero que vocês tenham gostado. Tchau. 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 Tchau.